Bang, bang na BR-040 de Brasília pra Valparaíso de Goiás na região do entorno. Van lotada foi perseguida por dois homens em uma moto e levou pelo menos 12 tiros. O motorista da van morreu na hora. Quem tem os detalhes é Manuel de Oliveira. Pois não, Manuel, como foi tudo isso? O motorista da van morreu na rua. Alguns passageiros desceram. Logo depois ele seguiu viagem e cerca de 10 minutos depois vieram dois homens em uma moto. Segundo os passageiros, essa moto sem placa e um dos homens começou a disparar contra a van. No mínimo 12 tiros, conforme você falou, e esses tiros acabaram pegando no motorista da van. Pelo jeito ali, Henrique, cerca de 6 a 10 tiros pegaram no motorista da van. Segundo um dos passageiros também, a van foi parando lentamente. O desespero total dentro do veículo. As pessoas que estavam ali, inclusive entre elas crianças e também pessoas idosas, desceram gritando, chorando. Um desespero total, viu Henrique? Bem, Manuel, todas as características de acerto de contas. É uma van lotada, uma perseguição de duas pessoas em cima de uma moto. Um deles dispara especialmente contra o motorista. Esse motorista já foi identificado? Quem é ele? Ele tem passagens pela polícia? Pois é, Henrique, tudo indica que sim, que foi realmente um acerto de contas. Esses dois homens que estavam nesta moto aí sem placa, eles foram realmente para matarem, né? Exatamente o motorista. O homem, ele foi identificado sim, Henrique. Inclusive, eu estou com o nome dele aqui, trata-se de Mayron Alves Maranhão, tinha 32 anos de idade. Ele foi alvejado com vários tiros, inclusive informações da própria polícia que ele morreu no local, viu Henrique? Então, trata-se realmente de um acerto de contas, pelo menos é o que diz a polícia nesse início de investigação. O fato é que foi uma verdadeira cena de terror para todo mundo que estava dentro desse veículo, viu Henrique? Imagina, um bang-bang no meio da BR, imagine só. Agora, outras duas pessoas foram feridas também, ô Manuel? E qual é o estado de saúde delas nesse momento? Foram sim, Henrique. O motorista morreu na hora, duas pessoas ficaram feridas, mas foram atendidas ali no local mesmo, pelo corpo de bombeiros. E essas duas pessoas passam bem, viu Henrique? Bem, ô Manuel, uma testemunha procurou a melhor produção do Brasil, que é a produção da nossa Record TV Brasília. E nós temos o relato dessa testemunha, de como tudo aconteceu. Acompanhe. Eu estava dentro da van, eu peguei lá na rodoviária, e daí a gente fez o percurso. Rodoviária para um piloto, senti Lusiana. Daí, rolando tudo bem, rolando tudo normal, não aconteceu nenhuma fechada, nada, não veio ninguém brigando, discutindo com o motorista. E daí, quando veio, fez o sentido dela normal, quando chegou ali no Valparais, a primeira parada desceu um pessoal, e disse que desceram, beleza. Daí o motorista acelerou, estava ali no acostamento, pôs ele entrando no sentido, a hora que foi pegar a pista mesmo, eu só vi o primeiro disparo. Pá! Daí no disparo, eu pensei que o fruticídeo, até algum pneu que estourou, alguma coisa assim, já reduziu a velocidade, foi reduzindo, e nisso, o motoqueiro já estava do lado, já aparelhado, e atirando. Tá, 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 vários disparos. Foi bem uns 10 ou 12 disparos. Eu vi que era uma pistola, que eu estava em pé, eu vi, daí todo mundo se abaixou, começou a se abaixar, gritaria, e foi vários disparos. Daí a van foi encostando, diminuindo, diminuindo, até pegou a guia, parou, subiu em cima do gramado lá, e o motoqueiro foi-se embora. Era dois motoqueiros, era dois, uma moto com o motorista e o garupa. Era moto vermelha, o pessoal que estava lá, que viu também ali na rua, falou que era moto sem placa, eu não consegui ver. Porque tinha criança dentro da van, tinha pessoal de idade, entendeu? Foi uma coisa muito tensa, muito feia, entendeu? De se ver. Porque tinha criança pequena, tinha uma menina de uns 5, 6 anos, tinham umas senhoras, o pessoal passou por cima da mulher, querendo descer no desespero. Eu consegui tirar a menina lá, tava lá, o pessoal queria passar por cima da menina, coisa terrível mesmo. Mas, imagine o terror, plena BR, de Brasília pra Valparaíso, uma moto em parelha, dois homens nessa moto, um deles dispara pelo menos 12 vezes, e chega agora a informação oficial da Polícia Civil de Goiás, dizendo que uma pessoa morreu, o motorista, e não dois. Três, três pessoas se feriram, acaba de chegar essa informação. Meu caro Manuel, ninguém foi preso ainda. Não, Henrique, ninguém ainda foi preso, a polícia continua em cima desse caso, lembrando então que segundo o próprio relato desse passageiro aí, a moto estava sem placa, que era uma moto vermelha, onde dois homens estavam nessa moto, um deles acabou atirando então contra o motorista. Esses dois homens que estavam nessa moto, seguem foragidos, mas é claro, a polícia tá em cima do caso, e a qualquer momento pode anunciar sim a prisão dos dois. E olha só, Manuel, as informações vão chegando, vão chegando aqui na produção do nosso Cidade Alerta, A polícia civil de Goiás, então diz que uma pessoa foi morta, o motorista, três pessoas estão feridas, mas a polícia civil de Goiás, nesse momento, não tem o entendimento de acerto de contas. Eles estão investigando a linha de discussão no trânsito. Imaginem vocês, uma possível batida, uma possível fechada dessa van super lotada, essas duas pessoas na moto, um deles armado, emparelham, pode ter acontecido uma discussão, e um deles armado dispara contra o motorista que morre na hora. Então, uma atenção, se no primeiro momento estávamos pensando num acerto de contas pela violência, como tudo isso aconteceu, a polícia civil diz, nesse momento, dezoito horas e quarenta e um minutinhos, na grande audiência do nosso Cidade Alerta, de que eles investigam a primeira linha de uma discussão no trânsito. Agora, Manuel, tudo indica uma van pirata, não é isso? Isso a polícia civil ainda de Goiás não confirmou pra gente, mas tudo indica que sim, não é? Super lotada, inclusive. Exatamente, super lotação e uma van pirata, né? Isso pode sim ter acontecido, até porque a gente sabe, né Henrique, que ali na área da rodoviária do plano piloto existe sim transporte pirata, transporte pirata a gente sabe que é crime, mas infelizmente algumas pessoas insistem nesse tipo de transporte. E tudo indica que sim, agora o que a polícia acaba de dizer, Henrique, em relação às investigações, isso contradiz com o que o passageiro falou, né, aqui no Cidade Alerta, porque o passageiro disse que não houve, né, nenhuma discussão ali no trânsito, ninguém que estava na van também discutiu com o motorista, ele não discutiu com ninguém, então a gente segue com duas versões, a versão do passageiro e agora uma nova versão da polícia civil do estado de Goiás e é claro, a gente acompanha o caso. Vamos acompanhar atentamente, muito bem lembrado e observado por você, a testemunha que ligou e fez questão de ligar e contar toda a história pro nosso Cidade Alerta, ele disse que tudo ia bem, que o carro ia em movimento na BR, tranquilo, lotado, é verdade? É cheio de gente, inclusive crianças, mas que ele não percebeu nenhum tipo de atitude ou de confusão no trânsito e agora a polícia civil informando em nota oficial que tem o entendimento de que pode ter sido uma briga de trânsito. Vamos trabalhar no Disque Denúncia, o nove sete, se você estava, né, nesse domingo pela BR zero quarenta, viu alguma coisa que ninguém viu? Conte pra polícia no Disque Denúncia, o nove sete, a polícia está investigando e ainda ninguém foi preso. Ao vivasso! No Cidade. Manuel de Oliveira, valeu, Manuel.